E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel de Airdroid, com o World of Warcraft Eu tô jogando em servida pirata, tá? Não tô jogando uma blizzard não O que eu criei foi o Hunter, por favor É porque o World of Warcraft foi a ideia, né? Agora subiu, ela tá ativada agora O próximo que me chamar de Menino do Dedo Verde O próximo que me chamar de Menino do Dedo Verde Vai levar um dedo no olho Então é o Level 3 Vou ver se é agora Achei seu do grata bom aqui Esse aqui é muito bom assim E aí você vai ver É, bom, já percebi, né? Que o caçador Um segundo que eu tava jogando tava bugado Não tinha esse patch aqui que tá me seguindo, tá vendo? Esse patch aqui, ele é o do caçador O caçador pode domar a fera, no caso Posso domar aquele porquinho Posso domar esse bicho aqui, ó Esse escorpião Pra mim, só que Depois de certo level, né? Que eu posso domar agora Não tem o poder de domar ainda Mas eu vou... Se vocês quiserem ver, assim Mais desse jogo Eu posto aí pra vocês verem mais vídeos dele Quando tiver level mais alto, essas coisas Ah, e tem patch mesmo aqui Tem patch, tá ligado? Tipo assim Ih, deu uma travada Montarias Olha Essa é montaria também Essa é montaria também Essa montaria esse jogo é muito louco É, mascotes É tipo Pokémon, tá ligado? Eu posso domar os mascotes Mas eu tenho que comprar Esse aqui é 10 prata que custa, se não me engano Prata é dinheiro do jogo, tá ligado? Tô com uma prata Esse jogo aqui é top, velho Eu nunca joguei nessa... Nessa... Nessa expansão Nunca joguei Que é a Legion A última que saiu Que eu não comprei ela, não No servidor original, né? Que eu digo Eu jogo ele no servidor original Mas esse aqui é... Servidor privado Quero jogar aqui Servidor original é pago também Tem que pagar lá Mensal Se jogar E eu não pago Eu quero o servidor original Parado também Como eu expliquei pra vocês Preciso chegar mais perto Mas eu... Acho que tá parecendo ser bomzinho esse servidor aqui Mas esse aqui tem 6 mil players nele? Tá quase igual a Blizzard Fica 20k de players online Tem missão por aqui, velho Então isso aí, gente Só pra dar uma explicada pra vocês Como é que é o jogo aqui Mostrando aí Só um pouquinho Esse aqui Não mostrei nem... Não mostrei nem um quarto da metade do décimo... Do meio do jogo Que esse jogo aqui é imenso É que nem a ordem de causa É a copia dele, né? Mas... O jogo aqui é desbravar o mundo dele É muito foda, velho Se ele desbravar o mundo todo o tamanho Dos mapas, ó Eu tô aqui nessa ilha Tem essa ilha Tem essa ilha Tem essa ilha Tem essa ilha Tem tudo isso que é mapa Pra mim Visitar Entendeu? Então vou ficando por aqui Se quiserem ver mais sobre esse jogo Eu posto mais vídeo aí pra vocês Só deixem nos comentários aí Viu? Valeu! Falou! E não esqueçam de deixar o like também Fui! Tchau!